Fala aí pessoal, tudo bem? Olha só, videozinho diferente aqui. Hoje eu tô no cenário provisório, todo mundo sabe que eu tô mudando pra São Paulo, então eu tô tendo que usar esse cenário aqui com fundo verde, tá? A real é que eu tive que montar um cenário virtual, então eu tô usando essa tela verde aqui pra gravar os vídeos, mas hoje a gente vai falar dele, Galaxy A54 5G vs Galaxy S21 FE. Muita gente tem me perguntado qual que é a melhor opção, então nesse vídeo aqui eu vou tentar esclarecer alguns pontos sobre esses dois aparelhos, tá? O S21 FE não está aqui, mas está aqui representado em espírito, ok? Então vamos lá pessoal, o S21 FE eu já testei ele diversas vezes aqui no canal, já comprei esse aparelho 3 vezes pra trazer pra teste, então eu tenho uma certa experiência com o aparelho pra comparar aqui também com o A54 que eu tô com ele há basicamente um mês. Vamos lá pessoal, falando aqui já dos dois aparelhos, tá? O Galaxy S21 FE tem uma tela ali de 6.4 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz e o Galaxy A54 também, tá? É uma tela de 6.4 polegadas também em 120 Hz, tá? O A54 tem umas bordas aqui um pouco mais protuberantes, né? Você vai perceber aqui uma borda um pouco maior realmente no A54, o S21 FE tem um aproveitamento de tela maior, ok? Só que aí na taxa de atualização a gente tem uma diferença. O Galaxy A54 tem uma tela com taxa de atualização entre 60 e 120 Hz, ou seja, a tela fica adaptável entre essas duas taxas. A do S21 FE não, se você coloca em 120 Hz, ele vai ficar em 120 Hz o tempo todo, e se você coloca em 60, vai ficar em 60 Hz o tempo todo. Então você não tem essa taxa de atualização adaptável. Isso é uma coisa que influencia diretamente na bateria, tá? Então se você quer uma tela que economiza mais bateria, eu já iria pro Galaxy A54. Mas em qualidade da tela, realmente a qualidade da tela do S21 FE é uma tela melhor, porque o S21 FE faz parte da linha S21, que é uma linha topo de linha. Da linha S, o Galaxy A54, e da linha A, que é uma linha abaixo. Então realmente a gente vai ter coisas aqui que vão perder pra linha S, justamente no S21 FE, ele tem uma tela ali melhor com Super AMOLED 2X, tá? Que é uma qualidade de tela melhor do que aqui no A54. E significou que o A54 é ruim? Absolutamente não, tá? A tela dele é realmente sensacional, tem vários vídeos aqui no canal mostrando o aparelho de pertinho. Então realmente boa, independente aqui da sua borda de tela. E bom pessoal, falando de câmeras, tem teste de câmera dos dois aparelhos aqui no JGTEC, tá? As câmeras do A54 realmente me surpreenderam, eu fiz dois testes de câmera aqui já. Um foi sem a nova atualização que chegou aqui no aparelho, que eu já me surpreendi com a qualidade de HDR das câmeras, com a qualidade das fotos de noite e de dia. Então eu realmente gostei e depois eu fiz um novo teste testando a estabilização do aparelho, tá? Que agora ele tem estabilização em todas as câmeras, gravando em 4K30, tá? Então essa é uma limitação do Galaxy A54, grava somente até a 4K30, não vai chegar a 4K60 numa futura atualização, tá? Então isso é uma coisa que você tem que ser ciente, tem que estar ciente quando você for comprar um A54, ele grava somente até 4K30. Coisa que é problema? Bom, os vídeos do canal também gravam 4K30, não veria tanto problema assim. Mas pra quem quer um 4K60 aí sim, você vai pra esse carinha aqui que é o Galaxy S21 FE, que ele grava em todas as câmeras em 4K60, tá? Mas João, o que você me diz da qualidade das câmeras? Olha, câmera principal, os dois fazem um ótimo trabalho, fazem um ótimo trabalho, né? Pra tirar fotos tanto de dia quanto de noite. À noite, o cenário pro A54 ele já melhora um pouco mais, tá? Que a Samsung fez uma otimização aqui chamada Nightography. O S21 FE recebeu isso através de software, mas não é a mesma coisa do que trabalhar diretamente na lente, né? Então você vê que as fotos e vídeos com o A54, à noite, tem mais detalhes e também, na minha opinião, são melhores. Não com o S21 FE seja ruim, mas aqui a gente vê uma melhoria na câmera principal. Câmera ultrawide, sinceramente eu acho a mesma coisa, tá? Tanto no S21 FE quanto aqui no A54, nós temos duas câmeras ultrawide muito boas, que fazem um trabalho bem legal pra quem quer tirar aquelas fotos de ângulo mais aberto. Quando chega na última câmera aqui, aí a gente tem uma diferença considerável, tá? O Galaxy S21 FE, a terceira câmera dele, é uma câmera telephoto de 8 megapixels. Então você pode tirar fotos com zoom ótico ali de até 3 vezes, tá? 3 vezes sem perder qualidade e isso é uma vantagem, enquanto aqui a gente tem uma câmera macro. Não sei quem usa macro, mas enfim, é câmera macro aqui e você decide qual que você pega. João, eu não consigo tirar fotos aqui com zoom ótico no A54? Tecnicamente sim, ele tem uma câmera aqui de 50 megapixels, que na própria câmera você tem a possibilidade de colocar em 2x. Ele dá um zoom de 2x sem perder a qualidade, ou pelo menos mantendo o máximo possível perto da qualidade padrão, em 2x. Utilizando esse sensor de 50 megapixels, em comparação o S21 FE de 12 apenas, né? Então a gente tem essa possibilidade aqui de fazer um zoom ótico, mas é uma gambiarra. Que funciona, mas é uma gambiarra. E aí já tocando num ponto aqui pra vocês, tá pessoal? Que é as atualizações do Galaxy A54 e as atualizações do S21 FE. A54 é um aparelho desse ano, o S21 FE é um aparelho de 2022. Sim, ele foi lançado pertinho do lançamento da linha S22, em janeiro de 2022, se eu não me engano. Logo, esse aparelho foi lançado com Android 12, tá? Foi atualizado por 13 recentemente, vai até o 14 e Android 15. Depois mais um ano de atualização de segurança após o update do Android 15. Ou seja, o Galaxy S21 FE, se a gente for contar a partir de agora, ele só tem mais 2 anos de atualização de Android. E mais um ano de atualização de segurança, tá? O Galaxy A54, ele tem uma coisa aqui que sinceramente vai chamar a atenção da maioria das pessoas, inclusive a mim. O A54 já foi lançado esse ano e ele vai ter 4 anos de atualização. Pois é. Então ele tá aqui no Android 13 já. Vai o Android 14, Android 15, Android 16 e Android 17. E depois desse Android 17, se é que ele vai chamar isso quando lançar, vai ter mais um ano de atualização de segurança. Então é basicamente 5 anos de update aqui no A54, se a gente for considerar o lançamento do aparelho e a promessa que a Samsung fez sobre atualizações, tá? Então tem muita, tanto ele quanto o A34, tá? Todos eles têm muita atualização de Android. Falando do design e acabamento dos aparelhos, tá? A gente tem uma diferença aqui que o A54, ele tem a traseira em vidro, enquanto o S21 FE tem a traseira em plástico, tá? Isso muita gente debate se vale a pena ou não ter um aparelho com traseira em vidro. Eu prefiro porque aqui faz o calor se dissipar melhor. Resumindo aqui, tem menos chance de esquentar, eu já vou falar de aquecimento a seguir. Tem menos chance de esquentar do que no S21 FE. Aparelho esse que já tem os seus casos aí de aquecimento na versão de 128GB e 6GB de RAM, tá? Mas aqui realmente é um acabamento em vidro. Em compensação, o frame, que é essa parte aqui do lado do aparelho, o A54 é de plástico, tá? A gente tem essa parte aqui do lado de plástico, né? Esse aqui é o plastiquinho da caixa, tá gente? Que eu não tirei, mas é plástico aqui do lado. E no S21 FE a gente tem um acabamento de alumínio, né? É um acabamento um pouco mais premium porque ele é realmente da linha S. Certificação IP. S21 FE tem IP68, A54 tem IP67, tá? Como o Rodrigo Portela disse no vídeo recente, eu até daria empate porque a diferença é que você pode mergulhar o S21 FE meio metro a mais. Aqui você mergulha um metro, no S21 FE você mergulha um metro e meio. Os dois tem certificação contra poeira também, então... Enfim, os dois você pode mergulhar na água. Fica tranquilo. Água doce, tá? Não é água do mar não. E aí vamos falar de aquecimento, pessoal. Processador dos dois aparelhos. Nos dois nós temos um X, tá? Aqui nós temos o Exynos 1380, processador de 4 nanômetros lançado pela Samsung. E no S21 FE a gente tem o mesmo processador da linha S21, que é o Exynos 2100, tá? Qual que é a diferença desses dois processadores? Já falando aqui diretamente do ponto que vocês querem saber, é o aquecimento. Aquecimento do S21 FE. A versão de 128GB de armazenamento e 6GB de RAM, realmente a galera relata alguns problemas, tá? Tanto em aquecimento nos jogos, você roda o jogo ali por umas duas horas o processador já tá quentão. Então, assim, é um processador que a gente tem mais relato de problema. Aqui no A54, você que tem um A54, você pode até comentar aqui embaixo, como é que tá o seu aparelho? Tá esquentando? Porque aqui, todas as vezes que eu tive a experiência de jogar com esse aparelho, não vi aquecimento, tá? Só que vocês podem me perguntar, João, o S21 FE, então, qualquer versão que eu comprar vai estar esquentando? Não. Porque agora a Samsung lançou no Brasil a versão 256GB e 8GB de RAM. Que é uma versão que a galera tá falando que tá muito bem otimizada. Não tá esquentando, ou pelo menos não esquentando tanto. Tem 8GB de memória RAM, né? Igual aqui no A54, é uma coisa que dá um fôlego a mais, dá um respiro a mais pro celular. E significa que você vai conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então assim, já analisando todo esse contexto, tá? Das especificações dos dispositivos, eu já pegaria o S21 FE de 256GB e 8GB de RAM. Porque a versão de 128 é 6GB de RAM. Eu achei até um pouco sacanagem a Samsung trazer 128 e 6GB de RAM pra um aparelho que tem especificações topo de linha, né? Então assim, a competição eu acho que fica entre A54, 128 ou 256, e os dois tem 8GB de RAM. E a S21 FE, que tem 256 e 8GB de RAM. Se você pegar a versão de 128, você tá suscetível a mais problemas de aquecimento, como a galera tá relatando. Em questão de potência, logicamente o processador do S21 FE é mais potente, tá? Ele faz cerca ali de 150 mil, 200 mil pontos a mais no AnTuTu. E isso é uma coisa que não me importa. Eu quero ver como o processador vai se desempenhar nos jogos em si. Mas, ambos rodam muito bem, tá? A questão é, quando eu testei o S21 FE, ele não consegue manter o desempenho por muito tempo. Você começa ali bem pra caramba, e aí vai caindo a taxa de frames. Vai perdendo um pouco de desempenho, o aparelho vai aquecendo mais, e daqui a pouco você não tá querendo colocar mais o aparelho na sua mão, porque ele tá quente. O A54 não, tá? Eu não tenho capinha pra esse aparelho aqui ainda. E realmente, pra jogar, ele tá bem tranquilo. Lógico que a potência dele é melhor do que a do S21 FE, mas eu diria que a estabilidade do Galaxy A54 é melhor do que a do S21 FE. Pelo menos a versão 6GB de RAM e 128GB de armazenamento, tá? Então, o A54, ele é potente, mas prioriza ali a estabilidade e a bateria. O S21 FE, ele é mais potente, mas também aquece mais. Então, é uma decisão a se fazer. Você que tem o S21 FE de 256, comenta aqui embaixo, tá? Como é que tá aí o seu aparelho pra games? Eu tô querendo, pessoal, comprar o S21 FE de novo, só que dessa vez a versão 256 e 8GB de RAM, pra trazer vídeos aqui pro canal, pra justamente vocês decidirem qual que é o melhor, né? E aí, a gente faz todos os testes aqui com o S21 FE de 256. Por isso que eu peço a você, você que tá interessado em comprar o S21 FE de 256, se inscreve aqui embaixo, a gente tá quase batendo os 20 mil inscritos. Falta menos de 200 pessoas nesse momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, vou fazer os testes do S21 FE de 256GB, tá? E aí, a gente entra nas coisas que o próprio S21 FE, por ser da linha S, já ganha do A54. Por exemplo, o modo DeX. Nós não temos aqui no A54 o modo DeX, que é aquele modo que você coloca um cabo aqui, USB-C pra HDMI, e transforma qualquer tela num computador. Você pode fazer isso com o S21 FE, aqui no A54 você não tem essa possibilidade. Outra coisa que você tem uma vantagem no S21 FE é o carregamento sem fio e o carregamento reverso. Você pode colocar o S21 FE pra carregar em cima de uma base sem fio, ou também pegar outro Galaxy que tem essa tecnologia e carregar por cima do S21 FE. O S21 FE tem essa tecnologia e o A54 não. Mas qual que é a vantagem do A54 sobre o S21 FE? Eu diria que é a bateria, pessoal. Aqui a gente tem 5.000 mAh, enquanto no S21 FE a gente tem 4.500, 4.400. Então, assim, em quesito bateria, realmente no meu uso, tá? O uso de criador de conteúdo, eu faço story, eu jogo, eu tiro foto, gravo muito vídeo. Realmente, o A54, ele tem um tempo de tela maior, tá? Ele tem feito aqui comigo de 7 horas e meia a 8 horas de tela. Isso traduzindo pra você aí que usa redes sociais, tira foto de vez em quando, quer usar WhatsApp, Instagram, internet, enfim. Vai durar o dia inteiro, tranquilo, tá? S21 FE de 128GB e 6GB de RAM, talvez não dure o dia inteiro por conta que a bateria tá um pouquinho mal otimizada. Versão 256, a galera tem dito que tá durando o dia inteiro. Então, mais uma vez, se for comprar o S21 FE, pega a versão 256. Então, pra resumir, qual comprar? A54 ou S21 FE? Se você quer um aparelho que tem mais bateria, tem qualidade de câmera boa, por mais que grave só até 4K30, tem uma tela com taxa de atualização adaptativa e que vai atualizar por muito mais tempo, é um aparelho pra você ficar muitos anos com ele, eu iria de Galaxy A54. Agora, se você quer um aparelho custo-benefício, que traz os recursos da linha S, ainda assim traz o modo DeX, P68, carregamento reverso e ótimas câmeras que gravam em 4K60, não focado tanto assim nos jogos, eu pegaria o Galaxy S21 FE. E aí, gostou dessa análise aqui? Lembrando que toda essa minha análise não é baseada em opiniões alheias e sim na minha experiência com os dois aparelhos, tá? Comenta aqui embaixo a sua opinião, qual que você compraria. Lembrando que os melhores links de ofertas do S21 FE de 256 e o A54 128 e 256 estão aqui na descrição e também nos grupos de ofertas do canal JGOfertas, tá bom? É isso aí, meu povo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e também assiste o vídeo daqui que tá bem legal. Vai lá assistir. Beijo. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.